Música Beleza galera, Vitor Game com mais um vídeo para o canal E hoje graças a vocês um novo jogo de caminhão aí, muito foda Com os gráficos incríveis mesmo Galera, é um ótimo jogo aí para seu Android O link para baixar vai estar na descrição Então é isso aí galera Um jogo bem legal aí, para quem não sabe aí é o jogo aí BTS para os mais chegados aí Mas o nome do jogo aí é Brasil Truck Simulator Galera, é um jogo bem legal mesmo aí, muito foda aí Você tem que estar viajando, carregando várias cargas Tem vários tipos de caminhão para você estar aí Viajando aí com vários tipos de caminhão Tem Constellation, aquele caminhão 113 E mais um caminhão lá, se eu não me engano, que é da Man Mas é um caminhão bem legal, você pode estar personalizando o seu caminhão Você pode estar mudando a cor aí do seu caminhão E é bem legal mesmo Galera, eu aconselho a você Se o jogo está travando aí Vai nas configurações aí do jogo A baixa qualidade que vai estar rodando de boa No seu celular Então galera, esse aqui só foi um vídeo rápido Para estar trazendo essa novidade para vocês Espero que tenha gostado Então deixa aqui o like Se você é novo, se inscreva no canal Então tchau e fui Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal